Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames em pleno domingão, caras! Conforme combinamos, todo domingo teremos uma gameplay de Samurai mas Showdown é esse game que, pô, mano, acho que todo mundo que jogava videogame na década de 90, né, passou por ele em algum momento e agora essa nova versão de 2019, pela primeira vez que eu tô pegando ela, então tô experimentando, já ganhei uns par de troféu, tá divertido pra caramba e eu falei pra vocês, né, que todo domingo iria soltar um gameplay com um personagem diferente domingo passado foi com o Haomaru, quem não viu, dá uma espiada lá, o cardzinho tá passando aqui em cima, depois você vê também, né, deixa separado aí e hoje nós vamos fazer com outro personagem e eu vou escolher, galera, uma personagem de DLC é a personagem mais recente de DLC a Hibiki Takane é isso aí, Hibiki Takane ela é uma personagem convidada do jogo e bora lá, mano a Hibiki Takane olha ela aí e antes que eu esqueça, né, já deixa o seu like pra nos ajudar, beleza? 110 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 4 3 Então o que eu estava falando para vocês Ela é uma personagem de DLC Que ela, na verdade, originalmente Ela é, se eu não me engano The Last Blade Se eu não me engano, o jogo Depois eu confiro aqui para não estar falando besteira para vocês Mas ela não é Original de Samurai Shodown Eu acho muito louco esse lance de Jogadores convidados, sabe? Está difícil arrumar a câmera aqui, peraí Aí E vamos lá Primeiro oponente Vamos lá, mano Opa Cara, a mina é boa Opa A mina é boa E o legal dela é que ela é muito rápida Saca? Ela é muito rápida E a trilha também é excelente, né? Boa Não Pegou Uh Tô bravo, velho Muito bravo Muito bravo Caramba, velho Muito bravo Como, filha? O que que não pode ser? Você mesmo Você é brava Você é brava Cara, ela é muito levinha Isso é muito bom Nesse jogo, quanto mais pesado for o boneco, mano Pior a gameplay Pior os comandos Mas legal Que ela é bem rapidinha Contra quem quer Nakururu? Não Ah, o personagem novo É, esse é o personagem novo do jogo Daora o cenário dele, hein? Caraca, Liu Os caras que estão muito mole Ou eu que estou muito bom Sei lá, né? Eu estou gostando da trilha sonora também, mano Ah, ela tem dois Ó, esse aqui É na cintura E esse aqui É no chão pra derrubar Ó Olha lá De novo Não Pegou Brava, velho Esse golpe é muito lindo Ela fica nervosa Cara Cara, que personagem Bom, mano É o único Eu olhei os personagens de DLC, tá ligado? E ela foi a única que deu vontade de comprar Tá ligado? Eu vou comprar Eu vou comprar ela pra ver Nossa, valeu a pena, tá ligado? Valeu a pena Valeu a pena Aqui eu acho que é o cenário da praia Então deve ser o O Kyo Ou o Hamaru Vamos ver Nada Viajei, né? Na praia, não É o Gaonfor Um dos melhores bonecos, velho E a trilha sonora também, ó Não Filho da mãe Vai Droga Foi Caramba Receba Opa Foi Uh Esse golpe de desarmamento, velho Isso aqui não foi o máximo Vocês viram O golpe máximo, né? O especial Esse aqui foi o golpe de desarmamento dela Que segue a mesma linha Ela passa rapidão no personagem E aí o dano come Da hora O comentário dela com o Galford Realmente, realmente Não era ou não Espera até você conhecer o Hanzo Anakamashi Anakurashi Anakurashi Nikushi 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 Essa boss Essa boss aí eu achei mais ou menos Viu, cara? Mas Pelo menos a primeira fase dela, né? Depois a segunda fase dela Onde ela fica batendo o tambor Virando uma caveira e tal Aí é mais legalzinho Mas ainda assim Eu prefiro a Makusa Que não tem no jogo Cara, a Makusa não tem no jogo, velho Não entendi ainda O porquê não tem a Makusa no jogo É a boss dos bosses E no último vídeo eu falei lá Que eu achava que a Makusa era um Uma mulher, né? Um homem, quer dizer Eu já não tenho mais Mais certeza Se a Makusa é homem ou mulher No jogo sempre pareceu mulher, né? Mas eu lembro que no anime Parece que era homem Um negócio assim Eu vou procurar saber Pra depois responder pra vocês Ó, a Dari Ele é personagem nova também E como esse jogo é um game Que não sai sempre, né? Pô, quando que foi feito O último samurai, né, mano? Tá ligado? Eu tenho certeza Que esse aqui vai durar muito, velho Ainda vai ter Já temos três seasons De DLC Sendo que Essa season atual Ô, louco! Troféu Boa Vai Droga Só que eu posso fazer Quantas vezes eu quiser Não, não, não! Se ela me deixar Eu faço quantas vezes eu quiser A Hibiki Hibiki, né Que nós estamos usando agora Ela é a segunda personagem Da terceira season já Vai Aê Tira esse negócio da mão Você safada Sai pra lá Vasco Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Carme É minha Sai! Não! Aê Eu acho da hora O estilo da espada Do Takane Tá ligado? Aquelas espadas Que Peraí Ela é um Madeira vernizada O cabo dela só Cor de madeira Muito da hora Agora vai Não Puta merda Puta merda Caraca, velho Isso tira muita vida Vai Apelando Caramba Vou morrer Vou morrer Morri Puta Morri Braba Personagem nova Mano Braba Braba Revanche Opa Vou dar mole pra ela agora não Caramba Caramba Mano E tem isso aqui Tem a esquiva Oh meu Deus Ó Tá vendo Essa esquiva aqui Se eu acertar Na hora certa Mano Eu jurava Que ela que tinha Me pego Eu jurava Que ela que tinha Me pego Mano E ainda deu tempo De eu usar meu golpe Caraca Filha da mãe Ó Ela deu isso aí Ó Achei que tinha cortado Tá ligado Não Aê Ficar esperto Mano Aê Lá em cima Ah Bobona Ai Ai Tomei Caraca Velho Que morena zica Aí Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom Uma cara de coitada Né mano Tá dó Grinheiro Grinheiro O inferno verde Isso me lembra Aqueles Vamos ver se é onde Eu tô pensando Os bambus lá Do Aquele cara Do tapa-olho Eu esqueço o nome dele Não 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 Tem nada a ver Tan tan Nossa mano Esse personagem é foda demais Eu tinha uma raiva de jogar contra esse personagem No Mega Drive, galera do céu Passei muita raiva Enfrentando o Tantan, mano Olha aí, ele esquivou Essa esquiva que eu tava falando Que eu queria dar, entendeu? É Maia, né? Um esquema aqui Não, não vou deixar você fazer isso, não Ele ficava fazendo Ele ficava fazendo isso, cara No Mega Drive, eu queria morrer Peguei Não Meu Deus, Kalil Não erra o golpe Tá bom Queria usar o especial, mas não deu Tá valendo Galera, vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo diferenciado? Eu gosto demais de fazer assim Algo despretencioso, tá ligado? É muito bom É muito bom É muito bom Na moral Sumida river Rio sumida Não lembro desse cenário Personagem do DLC também Eu testei ele esses dias É bom, hein? Ele faz uma bolinha de fogo Ele faz uma bolinha, cara É muito bom Receba, bobão Mano, vou ter que apelar Vou ter que apelar, porque senão Abraço, velho Mas deu bom É, mano, a espada do cara Vocês notaram que quando ela estava presa Ela continuou mexendo assim, ó E a vez que ela estava, ela estava Então, o que ela estava A nossa vida É que ela estava Ele era um pouco É que eu tenho que apelar A minha vida É que ela estava É que ela estava É que ela estava A minha vida Ela estava Compreendo E ela estava Ela estava Ok Vamos lá Quem será agora? Hanzo Personagem maravilhoso Agora o pau vai torar Esse cara é chato Acabou que ele manda o Akundi Defende pra caramba Olha lá Só pra lá Do meio Embaixo Boa Segura aí garoto Boa Pega Ah Pegou Adoro esse gol É Você matou o Ratorianzo De novo no Sumida River De novo O que é isso? Lembrei o nome dele, Jubei, apelão de uma zica, mas ele é incrível né mano, mó samuraisão né mano, olha defendendo na hora certa Já vi que eu vou apanhar pra caramba, olha, vocês viram isso aí? Puta merda, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Galera, eu vou ter que apelar Não me julguem Não me julguem Você é doido, cara? Tá maluco difícil, velho Caramba Mano, ele defende muito, cara O Yigeto dele Olha isso, cara Ferrou, morri Sagatão do Samurai Shorou Ah, mano Pelão E eu não tenho mais nada especial, mano Que desgraça, viu? Olha isso, mano Morri, mano Caraca, velho Ele defende muito Ele defende demais Isso aí, deixa eu bater Deixa eu bater Boa Droga Não vou ficar usando golpe forte não, mano Tentar usar golpes mais rápidos, tá ligado? Ó, ó, ó Já deu pra perceber que o bichão é... Não, Calil, golpe forte não, Calil Não O esquema com ele é... Ficar em golpes rápidos Por mais que sejam fracos Mas ele não defende Golpe forte Eu fico, olha lá, ó Indefeso, mano Pega Droga Pega Droga Tô falando que o cara defende, mano Olha isso, mano Ele defende Ele defende e ainda consegue me atacar, mano Espada do cara me busca, saca? Pega Não Tomei, mano Tomei na chiquitita Aí Mano, jubei é chato, mano Caraca, jubei é muito chato É, agora o pau vai tourar Mano, muito da hora isso aí Achei muito da hora O templo sendo montado do nada Assim, pra batalha Né Olha ela aí Nessa primeira fase dela é de boa Tomei, cara Na história de Lost Blade, né? Ela... Last Blade, sei lá. Ela perde o pai, saca? Bom que esse diabo não tem defesa, mano. Olha lá. Não causa nada. Golpe especial nela não causa nada. Caraca, mano. Eu tô indo pro saco. Eu devia esperar nela ficar nessa forma. Fui burrão. Ainda posso morrer. Morri. Boa defesa, Kalil. Mano, não tira nada da vida, velho. Vai lá, bate nela. Vai lá. Defende, mano. Pô, tirou bastante. Agora vamos. Morreu. Boa. Cara, golpe especial nenhum funciona contra essa droga, velho. Isso que é o difícil, tá ligado? Cara, mãe. Mano, eu vou morrer, cara. Olha o tamborzinho. Bizarro. Olha como que essa desgraça começa. Como que eu vou ganhar, velho? Morri. Acabou o jogo. Game over. Acabou, velho. Já era. Pô, que raiva, cara. Olha a minha vida. Fui. Massacrado. Caraca, velho. Como é que eu vou vencer essa mulher com essa menina? Cara, os golpes dela é fraco perto desse bicho, cara. Ferrou. Olha isso, cara. Demona. Mano, meus golpes não fazem nada, cara. Agora vai. Agora vai. Ah, agora pega. Nossa, mas tira pouco, hein? Depende. Não! Vai, 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 vai. Não! Vai, 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 vai. Pegou, pegou, pegou. Aí! Aê! Mano, olha a vida dessa vaca. Tinha nada. Mano, olha a vida dessa vaca. Tinha nada. 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 Olha isso! Morre, mulher! Caraca, brother! Mano, pior que agora não tem chance nenhuma. Minha esperança era os golpes especiais, tá ligado? Ó, tomei na cara, ó. Vai, Calil, vai que dá, mano, vai que dá. Vai que dá, mano, vai que dá, vai que dá, vai que dá. Em cima, embaixo, manda, corre, bateu. Vai, Calil. Tomei. Olha, que vaca! Olha o tanto de vida, cara, não tira nada. Vai, Calil, vai que dá. Ai, tomei! Caraca, velho! Acabou ganhando esse bicho. Tem que aproveitar, ó, enquanto ela tá assim, tá ligado? Só que eu não vou usar o meu combo agora, mano. Não vou, mano. Não vou, mano. Aê! Ai, não! Puta, eu devia ter pulado. Não gasta, velho, não gasta, não gasta. Não gasta. Não gasta! Mata! Agora vai dar bom. Caramba, velho. Não, agora vai dar bom, agora vai dar bom, agora vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Meu mantra, né? Ó, ela já vai começar com aquela apelação do caceta. Boa! Pega, né? Aê, agora pega. Isso aí, mano. Não tira nada! Tomei! Minha espada! Ô, merda! Mano, não sei o que eu vou fazer pra vencer essa mulher. Na moral mesmo. Cacete, mano! Aí! Tomei! Tomei! Ah, não! Ó! 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 E aqui, demônio! Puta, fodeu! Tomei! Galera, eu não sei mais o que fazer! Eu não sei mais o que fazer, mano. A minha personagem é muito fraquinha. Os golpes... Nossa, com o Haomaru, né? Vocês viram no último vídeo. Cara, o golpe dele, mano. Comi essa mulher no meio, velho! Agora, a Takane, mano... É muito fraquinha, cara. Muito fraquinha. Olha os golpes dela, mano. Não come nada, nada, nada. É isso aí. Olha os golpes dela... É! Tin! Tch! 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 Piss! Tch! Puta merda! Fica só na mocoa, mano. Puta merda. Guarda a hora que eu pulo o bagulho. Não adianta nada, Kalil. Opa! Acho que adiantou. Tá. Agora com o Pautora. Bora, já começa nessa apelação, ó. Vaca. Não, Kalil, fiz besteira. Puta merda. Puta merda. Tomei. Tomei. Não, mano. Golpe maldito. Golpe maldito. Tá. Tomei. Se, quebra. Tomei. 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 Toda apelação é pouca Com essa vaca Só que agora não tem mais nada né Só que agora não tem mais nada Em cima Embaixo Tomei Mano Caem ué Morre Diabo Mano Mano Morreu 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 Caraca brother Nossa demona Demona bonita né Caraca irmão Deu bom Que bom Deu certo galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Nós vamos ficando por aqui Curtam a final Da Ribic Takane né Takane Ribic Tamo junto Que sufoco velho Te쪽에 Diogo Deborn Deja 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 A CIDADE IN CIDADE IN CIDADE IN CIDADE NO BRASIL E aí Hibikiがまぶたを開けば そこは旅の道中に若雨に降られ飛び込んだ 古い小屋の中だった 旅路へ戻らんと立ち上がる彼女の肩から ひらりと桜の花が散る 小さな花弁を手のひらに納め �ibikiは父の墓に向かい歩き出した 墓の前で手を合わし �ibikiは己の道を思い返す 数多の剣士と戦ってきた 刀を交えるその度に 父の言葉に心づく 刀は人を殺めるもの しかし同時に苦しんでいる人を救うものでもある 真珠色に輝く桜の花びらをそっと墓前に添えると 彼女はその場を後にした こたびの旅路は世界を知るため 一人の心強い味方と一緒に ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴ありがとうございました